A número regimental declara aberta a primeira reunião regional da CIF Rio Doce, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o coordenador regional e o coordenador regional adjunto. Registra-se a candidatura do deputado Leleco Pimentel para coordenador regional e do deputado Celíndio Cintracel para coordenador regional adjunto. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito o candidato a coordenador regional que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a coordenador regional adjunto que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de coordenador regional. Em votação, a candidatura para o cargo de coordenador regional do deputado Leleco Pimentel. Como vota o deputado Ricardo Campos? Voto sim, presidente. Deputado Celíndio Cintracel, vota sim no deputado Leleco. Como vota o deputado Leleco? Voto sim e agradeço o voto dos meus camaradas e companheiros, deputado Ricardo e deputado Celíndio. Encerrada a votação, proclamo eleito para coordenador regional o deputado estadual Leleco Pimentel. Parabéns para ele. Palmo para ele. Por unanimidade, maioria de voto. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de coordenador regional adjunto. Em votação, a candidatura do deputado Celíndio Cintracel ao cargo de coordenador regional adjunto. O deputado Celíndio Cintracel vota no deputado Celíndio Cintracel com o coordenador regional adjunto. Como vota o deputado Ricardo Campos? Voto sim, nobre coordenador. Como vota o deputado Leleco Pimentel. Voto sim para o cargo adjunto do nosso querido presidente da CIP Rio Doce, a quem a gente faz justiça com este voto, por conduzir e por permanecer com essa chama acesa da importância da CIP Rio Doce. Assim, como registro aqui também a alegria da acolhida do deputado Adriano. Proclamo eleito para coordenador regional adjunto o deputado Celíndio Cintracel. Já de imediato agradeço a todos os deputados que me deram a oportunidade de mais uma vez continuar trabalhando em favor da CIP Rio Doce. Declaro empossado como coordenador regional o deputado Celíndio Cintracel e passo a direção dos trabalhos ao deputado Leleco Pimentel. coordenador, na oportunidade de agradecer os votos, eu diria que a DOC também podemos somar aos votos do nosso querido deputado Adriano Alvarenga, tanto a nossa eleição quanto coordenador regional da CIP Rio Doce, quanto também como coordenador adjunto Celinho, ainda em tempo da coleta dos votos, lembrando da sua chegada durante a votação. Então eu pediria que registrasse, mesmo que não numericamente, esta manifestação e a importância do deputado Adriano Alvarenga. Bem como agradeço aos votos recebidos e declaro empossado como coordenador regional adjunto o deputado Celíndio Cintracel, que foi também o presidente da CIP Rio Doce. Quero registrar para os anais desta casa, para a história da sua dedicação e vida também, não só no médio Piracicaba, mas na defesa da bacia do Rio Doce. Assim como faz o deputado Adriano, que tem por lugar de luta um dos nomes mais bonitos de rio que conheço, o rio Casca. E, assim como o deputado que está aqui presente, Ricardo, e agora com a chegada do deputado Cristiano, presidente do Partido dos Trabalhadores, todos vocês também têm. Deputado Cristiano, eu tenho certeza que carrega na sua vida, não a palavra morte, mas o rio das mortes, que são as vertentes. Deputado Ricardo, que é do nosso norte de Minas, carrega o rio São Francisco. Deputado Celinho, o rio Piracicaba e o rio Santo Antônio. Eu nasci na margem do rio que é afluente do rio Piranga, que é o rio Turvo. Turvo é sujo, mas um rio de muita riqueza, por isso de peixes. E com essa alegria de também assumir aqui junto com vocês a CIP Rio Doce, em momento em que saio da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado naquela comissão, nosso projeto de lei 1482, que declara como patrimônio vivo e cultural de natureza material e imaterial do Estado de Minas Gerais, os pescadores e as pescadoras artesanais e a atividade da pesca e da aquicultura. Eu acho que esta é a missão da gente, enquanto CIP, que é uma comissão interparlamentar de promoção de estudos e, claro, tendo a relevante missão de, em poucos dias, termos que lidar, deputado Cristiano, deputado Ricardo, deputado Celinho Adriano, com a situação de uma repactuação que eu quero aqui, de antemão, trazer a notícia para os nobres e diz, a repactuação que está prevista em 150 bilhões para a recuperação, para a regeneração da bacia do Rio Doce, acreditem, as inescrupulosas e, sobretudo, a Vale ofereceu como contrapartida ao governo e ao CNJ 52 bilhões. Nós estamos falando de menos de um terço daquilo que é o mínimo para que a repactuação seja, de fato, justa. E, depois de gastar mais de 20 bilhões de reais com corrupção, com desvio de recurso, com desvio de finalidade, enchendo o bolso, até padre fake foi contratado a mando de juiz para ser consultor da Renova. Então, tudo isso se soma com a entrega do relatório que o presidente também da Comissão Especial da Repactuação, o deputado Ulisses, fez na semana passada com a presença dos deputados e que nós teremos a aprovação em plenário nesta semana. Nós entregaremos ao Tribunal Regional Federal 6, o TRF 6, que está aqui próximo à Assembleia, este documento, mas teremos também da CIP do Espírito Santo, cujos 10 deputados que a compõem, ou seja, um terço da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mas mais os 10 deputados que compõem, aqui neste caso, nós somos também, além de 10% dos deputados, porque nós votamos, e eu gostaria até que o deputado Ricardo pudesse lembrar, que durante a eleição, que a gente agradece o deputado Celinho, o ex-presidente, que agora se soma também como coordenadora de junto, para que a gente possa buscar os estudos do Comitê de Bacia do Doce, buscar os estudos das assessorias técnicas, dos movimentos e dos militantes que têm tripla função ambiental, social e a humana de tirar a nossa bacia do Rio Doce da condição de estar de joelhos diante das mineradoras do capital internacional, da exploração que degrada e mata. Então, com estas palavras, nós agradecemos a presença do deputado Cristiano, o deputado também membro desta CIP, todos dois, que agora, na condição que nós mudamos no regimento, a cada participação não serão suplentes, ao contrário, serão efetivos e efetivarão a participação nessa defesa das águas e na repactuação da Bacia do Rio Doce. Nosso trabalho não vai ser fácil, mas a gente está muito confiante com a presença de vocês e com alegria, viu, Adriano, de ter também, quem sabe, o valor das águas nas suas vidas. A palavra está aberta aos membros desta CIP e com alegria também de agradecer o deputado Tadeu, porque nós solicitamos ao deputado Tadeu que pudesse disponibilizar uma servidora efetiva para a gente instalar a nossa CIP administrativa. Não podemos nós, enquanto deputados, passageiros que somos, achar que nós vamos ter a memória sem uma servidora que se dedique. E eu quero aqui agradecer e dizer o seu nome e dizer que a Ellen, que hoje também, pelo trabalho do companheiro Andrei, que é da assessoria do bloco, mas eu queria uma salva de palmas para a Ellen, que também toma posse junto conosco. Então, nós já vamos começando os trabalhos com esta ternura, sensibilidade e com o conhecimento técnico que a Ellen traz para junto de nós. Com a palavra, o deputado Ricardo. Obrigado, presidente e deputado Leleco. Quero aqui cumprimentá-lo pela iniciativa e pelo espaço de coordenador, na verdade, que ocupará nesse parlamento para tratar esse assunto tão importante que é o nosso Rio Doce. Cumprimentar aqui o deputado Celinho de Sintrocel, dizer da alegria de poder partilhar esse espaço com ele e dizer, deputado Celinho, que nós podemos acompanhar todo o trabalho que foi desenvolvido durante o seu mandato, um mandato do período mais difícil para a CIP Rio Doce. Eu estava nessa casa como assessor do deputado Virgílio Guimarães e nós podemos presenciar a luta árdua, principalmente na questão da reparação, na questão das ações do Estado com relação aos atingidos, principalmente na questão da tragédia crime de Mariana. E a pandemia veio num momento delicado para a vida de todo brasileiro, de todo o povo do mundo e a CIP teve seus trabalhos bastante comprometidos. Mas, graças à forma que o senhor conduziu a CIP naquele período tão importante, é que deu condição para que nós chegássemos aqui hoje. Quero saudar aqui o deputado Adriano, dizer da alegria de partilhar do parlamento com esse jovem deputado que sempre atua em favor das águas e também do nosso Rio e também do nosso presidente aqui, o deputado Cristiano de Silveira. Eu fiz uma fala lá no Espírito Santo que, para mim, sintetiza aqui também um simbolismo muito especial da nossa participação. Eu, que a minha corrente sanguínea, que a minha pisada firme é no nosso Rio São Francisco, estão aqui os nossos vereadores de Chapada Gaúcha, a vereadora Aurelice, o vereador Hinaldo, meu amigo ex-vice-prefeito de Joel, está ali o Palmeirinha, nosso líder de Indaiabira, Taubeiras, de Betim também, não é, Palmeirinha? Está ali o meu amigo Luiz, lá de Tioflotone, que tão bem conhece toda a margem do Rio Doce. Eu dei um testemunho da alegria que é de poder ter estado na formação da CIP Rio Doce em 1999. Mas como assim? Você não era parlamentar ainda? Quis Deus que, naquela oportunidade, eu estivesse aqui nesse plenário, como trabalhador mirim, como assessor, office boy, trabalhador mirim do ex-deputado Ivo José, que, juntamente com o presidente da casa, na época, o deputado Anderson Adalto, juntamente com o Espírito Santo, criaram a CIP. E aí, quis o destino que hoje eu pudesse estar aqui. Então, os laços afetivos e os laços da história nos levam a também ter uma pisada no Rio Doce, a ter uma relação histórica com todo o Vale do Aço, com o Rio Doce, com o Bucuri, e sabermos o que o Rio Doce precisa para poder voltar a ser o Rio Doce, que todo mundo sempre sonhou, faz parte dessa CIP. Então, deputado Leleco, deputado Adiano, deputado Cristiano e Selim, eu bem coloquei na nossa reunião lá no Espírito Santo, que essa questão de ser suplente ou ser titular, ela é meramente alusiva, sabe? Porque, para nós, o que vale é todo mundo trabalhar juntos, unindo esforços para que tudo que seja possível venha a ser realizado, para que nós possamos ter um Rio navegável, um Rio saudável, e que a população, que o Margeia, possa vivenciar de tudo o que há de melhor das margens de um Rio. Então, o Rio Doce e seus afluentes tendem a ter um trabalho muito importante da nossa parte, e eu acho que não só com relação a essa discussão que tem sido trazida em função de tragédia-crime, em função de acordo judicial, mas ainda aquilo que deveria ser feito independente de um possível acordo judicial. Eu acho que o Estado deixe de cumprir com sua finalidade. Hoje nós temos um fundo estadual de recuperação de bacia hidrográfica, o FIDRO, com mais de um bilhão de reais por ano, depositado nos cofres do Estado, e que nós não vemos uma iniciativa sequer para os nossos comitês de bacia hidrográficas, seja de qual Rio que for apresentado. Então, acho que aqui nós poderemos, deputado Leleco, apresentar deliberações para propor aos nossos Estados e ao governo federal que façam com que suas obrigações sejam efetivadas. Então, a minha fala mesmo aqui é de saudação e é de compromisso com o trabalho, para que nós possamos juntar esforços, unirmos para que a causa nossa, em defesa do Rio Doce, seja efetivada. E aí eu quero aproveitar também, convidá-los, nós iremos lançar nesse mês de dezembro, a Frente Parlamentar, em defesa do Rio São Francisco, o nosso velho Chico, que há mais de 30 anos tem sofrido com desastoreamento, tem sofrido com falta de investimentos. Se eu tenho ideia, presidente Cristiano, os últimos investimentos nas margens do Rio São Francisco se deram ainda no primeiro, segundo governo do presidente Lula e no governo da presidente Dilma. Ou seja, nós temos mais de oito anos aí que nenhuma ação é feita por nenhum governo também no Rio São Francisco. Então, nós iremos trazer para essa casa aqui os debates sobre a navegabilidade, sobre a dragagem, sobre a questão da preservação das nascentes e, mais ainda, todo o debate que tem que ser feito para preservar o nosso Rio São Francisco, assim como o Rio Doce. Então, minha fala aqui mesmo é de saudação e compromisso pelo deputado Adriano, o qual eu partilho dessa mesa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo. A palavra está aberta aos membros. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Celinho Cintrocel. Eu quero aqui, deputado Leleco, parabenizá-lo mais uma vez por essa eleição de coordenador regional da CIP Rio Doce. Eu acho que a proposta aqui é de todos os membros, tanto efetivo como suplente, buscar essa unidade de força política para que a gente possa, cada dia mais, tentar fazer justiça com a bacia do Rio Doce, com o Rio Doce. Tudo que já foi feito de ruim para com o Rio Doce está mais do que provado e noticiado. E a gente precisa trabalhar propostas políticas públicas que a gente possa recuperar toda a calha da bacia do Rio Doce, como também a gente possa aqui trabalhar por todos aqueles que foram atingidos, a população atingida com esse crime, com essa tragédia de Mariana. Nós sabemos ainda que, além da tragédia de Mariana, nós sabemos que a bacia do Rio Doce vem a cada momento sendo poluída, porque falta em cada município que corta os rios afluentes, tanto também que joga todo o esgoto na bacia, na calha do Rio Doce. Nós precisamos trabalhar para que cada município tenha 100% de tratamento de esgoto. e também conversar, discutir com todo o setor industrial, porque ainda há muita poluição jogada nos rios afluentes, como é o caso do Piracicaba, que a gente busca, de certa forma, tentar despoluir toda essa calha do Rio Doce. Eu acho que essa é a proposta, todos os programas, todas as tentativas que aqui, junto com os deputados, possamos encontrar, como também os deputados do Espírito Santo, fazer pela natureza. É preciso fazer. E nós estamos agora nesse caminho. Então, nós tivemos a oportunidade de estar à frente da CIP, Rio Doce, porém, nós tivemos esse momento, dessa pandemia, que trouxe muitas dificuldades para que a gente pudesse conduzir os trabalhos. Mas agora é momento de renovar. E eu estou aqui desejando sucesso a todos vocês, a todos nós, para que a gente possa, com certeza, unificar a força e fazer o que precisamos fazer, que é a defesa do meio ambiente, é a defesa do nosso Rio Doce. Muito obrigado e desejo a todos aqui sucesso nesse trabalho que vamos enfrentar na CIP Rio Doce. Obrigado, deputado Celinho. Reafirmamos, com vossa excelência também, nosso respeito e a mais autoestima pela sua dedicação ao Parque Estadual do Rio Doce e a todas as lutas que tem. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira, que é também membro dessa CIP e presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Minas. Obrigado, Leleco. Quero cumprimentá-lo na condição de coordenador desse grupo, dessa comissão de trabalho. Não tenho dúvida nenhuma da sua entrega, da sua dedicação e do seu perfil combativo na defesa dos interesses do povo mineiro, na defesa do nosso meio ambiente, nessa pauta, que é tão importante para nós, do Rio Doce. Cumprimentar o deputado Adriano, também ali é uma pessoa que tem na sua trajetória efeitos, reflexos do impacto do que ocorreu, por ter sido prefeito do município de Rio Casca, que ali compõe todo esse complexo, essa bacia. Cumprimentar o Celinho, que também já está nessa pauta, desde muito tempo, sempre se entregando. E o Ricardo, que eu acho que vai contribuir muito pela experiência que ele tem, acompanhou esses debates todos aqui na casa, não era deputado, mas aqui já estava na condição de assessor do deputado Virgílio, então tem um acúmulo importante. E também vem do lugar que fala do nosso Rio da Integração, Rio São Francisco. Rio tão importante para todos nós e que realmente urge um olhar especial. Eu também venho de uma região, o Leleco lembrou, da bacia do Rio Grande, do GD2, que ali temos o Rio das Mortes, São João del Rey. E a questão dos rios tem isso em Minas. Eles falam das questões ambientais, falam da pesca, da alimentação, e alguns da possibilidade de um turismo esportivo, relacionado aos rios, à pesca e tudo mais, mas ele também fala da história. Ele conta a história. E nós, aqui de Minas Gerais, temos os nossos rios como testemunhas do processo histórico que nós vivemos. Sempre são relembrados. O Rei das Mortes, então, tem esse nome, porque teria sido ali palco de conflitos e guerras, do qual uma das possibilidades do seu nome seria a quantidade de sangue que teria sido derramado e corpos que teriam sido jogados ali, fosse da Guerra dos Imbobos ou fosse através do corpo de escravos. Então, vejam como é que isso está ligado à nossa própria história. E eu quero colaborar muito com essa comissão, Leleco, com você, nessa coordenação, porque, no meu primeiro mandato, quando ocorreu o episódio de Mariana, o crime de Mariana, a Comissão de Direitos Humanos foi a primeira a ser acionada para atuar na questão. Nós viemos em Mariana, foi a primeira audiência, uma audiência tensa, pesada, aconteceu lá no SESI, e ela foi de quase sete horas, e tudo muito intenso ainda, tudo muito dramático ainda, e a gente ficou ali dando todo o suporte, ouvindo as pessoas, e já envolvendo o Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, e a gente foi acompanhando o caso até que se instituísse a comissão especial, que depois passou a fazer um acompanhamento mais específico, já que a Comissão de Direitos Humanos tinha outras pautas. Então, para mim, foi muito forte. E o fato de eu estar aqui hoje compondo essa CIP, de alguma maneira, eu me reencontro com uma luta que eu tive a oportunidade de também lutá-la e contribuí-la atrás. Então, acho que a gente vai reencontrando um pouco em uma agenda que, para nós, foi importante. E a Comissão de Direitos Humanos, ela me trouxe muito para esse lugar do olhar da questão da dignidade do direito humano, que está diretamente relacionada ao desenvolvimento sustentável, à garantia da proteção dos recursos naturais. Eu me lembro que... E briga de minerador ali, Laleco, nossa senhora, foi muitas. CSN em Congonhas, tivemos uma audiência pesada naquela época, porque a gente tinha risco do rompimento da barragem naquele tempo. Quimrosa em Paracatu, emissão do arsênio, poderia ser responsável pelo número de contaminação em casos de câncer que estava ocorrendo naquela época, Ricardo. Aí nós fomos brigar com a Anglo Gold, com a Calde Conceição do Mato Dentro. Aí nós fomos brigar para defender o Frei Gilberto na Serra do Brigadeiro. Vinha sofrendo ameaças de morte. Vocês lembram que os colegas são militantes da Calde Geridas Humanas. Fomos lá fazer audiência. Aí tinha um projeto aqui na casa que fazia a revisão da área do parque de Ouro Branco. Nós fomos fazer uma audiência tensa lá em Ouro Branco de muitas horas. E aí nós brigamos na questão de Mariana, pelo que ocorreu em Mariana. Então, assim, foram muitos casos, muitas lutas, muitos momentos que nós tivemos em defesa dos nossos recursos naturais, em defesa da vida, da dignidade humana. Então, eu me sinto muito, muito à vontade de estar aqui na comissão e acho que eu poderei colaborar muito, porque trago também nessa caminhada esse olhar do desenvolvimento sustentável. E, é claro, nós estamos falando, acima de tudo, de uma reparação que tem que ser, no mínimo, justa, no mínimo, a montante, montante, eu faço barragens, não é montante, no mínimo, na proporção do dano que foi causado pelo povo de Minas Gerais. E veja como são as coisas. Há quanto tempo isso ocorreu? Os efeitos ainda do crime se fazem presente, mas os efeitos da compensação estão distantes ainda. Então, acho que a comissão tem essa responsabilidade de fazer com que essa agenda ganhe mais força, mais peso e mais relevância. Portanto, também, que, além do diálogo com o Estado do Espírito Santo e a Assembleia de lá, nós deveremos ter uma presença constante, permanente, também no governo federal, pois se trata também de um Rio federal, e nós temos que falar com o Ministério de Um Ambiente, nós temos que falar com a Agência Nacional das Águas, nós temos que falar, sabe, no Ministério de Relações Institucionais do quão importante para o povo do povo mineiro essa recuperação e essa compensação para o nosso Rio Doce. Então, é isso. Só dizer da minha disponibilidade de colaborar com os trabalhos sobre a sua coordenação. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano. Tenho muita alegria de a gente estar podendo servir aqui juntos. Eu quero trazer uma denúncia para que vocês compreendam a importância desta CIP e o momento em que a Vale perdeu todos os escrúpulos. Pois bem, sexta-feira, na cidade de Ouro Preto, encontro dos conselheiros de Direito e Políticas Públicas. Qual surpresa tivemos? O edital do SEMAD, que é o Conselho, aliás, do COMAD, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. a Vale se inscreveu para duas cadeiras da sociedade civil, aquele conselho que tem por função liberação de licenças, que é um conselho deliberativo, e que a Vale se arvorou de perder o escrúpulo para poder tentar ter assento nas cadeiras para ela cuidar de uma advocacia própria das mineradoras daquilo que é de interesse dela, causando tamanho espanto. De modo que estávamos com a presença do Valmor, que é secretário adjunto de participação social da Presidência da República, e ele levou essa denúncia para o Palácio. De modo que eu faço aqui esta denúncia diante dos nossos colegas, companheiros, que nós façamos aqui uma moção de repúdio e solicitemos do prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, do secretário de Meio Ambiente, Francisco de Assis, que anulem esta inscrição da Vale enquanto participante do Conselho de Meio Ambiente de Ouro Preto para poder ela advogar em causa própria, retirando direitos e continuando. Eu quero lembrar que há oito anos a Vale cometeu o crime em Mariana, matando uma bacia, e não tem um preso, assim como não tem uma casa entregue, assim como o dinheiro foi desviado e nós vamos fazer questão de trazer essas denúncias. Obrigado, deputado Cristiano, ao se colocar aqui com a forma como sempre se joga, de corpo inteiro, para esses trabalhos. Com a palavra nosso ex-prefeito, deputado Adriano Alvarenga, também membro dessa CIP. Obrigado, presidente, bom dia a todos. Para mim, Leleca, é um prazer, um privilégio estar ao lado de você, do Celinho, do Ricardo, do Cristiano, que tem grande experiência em causas sociais, em lutas populares, a favor da nossa população, e o que precisamos hoje fazer com a população ribeirinha do Rio Doce. nada foi feito em termos de sustentabilidade e valorização dessas pessoas, como uma educação de qualidade para seus filhos, cooperativas para dar sustentabilidade e manter eles nos seus territórios. Nós não queremos uma repactuação que favoreça asfalto, construções de prédios, nós queremos uma repactuação que vai preservar as nossas nascentes, preservar o nosso rio, preservar as nossas matas, porque hoje, pessoal, eu sou produtor rural e vejo de perto que, se nós não tivermos a consciência do lado social e ambiental e aproveitar recursos para isso, nada vai valer as riquezas daqui para frente. Estou falando não pelo Adriano, não pelo Leleco, não pelo Cristiano, não pelo Ricardo, não pelo Seri, mas pelos nossos filhos, pelas futuras gerações que vêm por aí. Então, essa repactuação é uma oportunidade de nós parlamentares viver isso e conscientizar que esse dinheiro tem que ser usado a favor do meio ambiente. O que foi feito até hoje com o maior prejudicado que foi o meio ambiente? Nós íamos dar dinheiro para todo mundo, nós íamos espalhar dinheiro para todo o canto, mas nós íamos preservar a nascente? Nós íamos montar cooperativo para os nossos ribeirinhos ter sustentabilidade e manter as suas famílias ali a mais no Rio Doce? Nós íamos o quê pelo meio ambiente? Não íamos nada. Então, está na hora de nós unirmos e tenho certeza da competência de todos vocês que estão aqui, tenho certeza da competência dessa casa, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e vamos lutar pelo povo e pela solução sustentável e, principalmente, favorecer o meio ambiente que foi o mais prejudicado e o que mais está precisando do socorro dos homens, de mulheres, de bens como o nosso. A você, Leleco, a minha eterna gratidão, meu eterno respeito, sei que você à frente dessa comissão nós vamos ter uma pessoa com essa visão, com esse olhar e, juntamente com todos nós, deputados, vamos abraçar essa causa, vamos adiante que quem vai ganhar com isso tudo não somos nós, mas sim os nossos filhos, o futuro das nossas gerações. Obrigado. Obrigado, Adriano. Eu quero justificar as ausências do deputado Laviola, que manifestou que já estava em outro compromisso também, e do deputado Enes Cândido, que também tem uma dificuldade de deslocamento para chegar neste horário. então nós vamos aqui adequando. Eu quero fazer uma proposta aos membros dessa CIP para que a gente ainda no tempo de dezembro a gente possa solicitamos aqui já a deputada Janete, que é presidente da CIP, eleita no Espírito Santo, e ao serventuário Hernandes, que é responsável pela CIP na Assembleia do Espírito Santo, que na próxima terça-feira, dia 12, a gente possa recebê-los para a primeira plenária, a realizar-se aqui na Assembleia Legislativa de Minas, com uma previsão da nossa ida ao TRF6, convidando o relator Ulisses e todos os membros da comissão especial para a entrega desse relatório ainda naquele egrégio Tribunal Regional Federal. Importante lembrar que nós estamos intentando que esta primeira reunião seja também no aspecto de planejamento, uma vez que nosso mandato tem um bienio e que já considera o ano de 2023. Nós teremos, portanto, o ano de 2024, em que pese toda a disputa de calendário, seja o principal, a eleição nos municípios, que é importante para a gente ter quadros também em nível municipal e nível local, que se comprometam com a regeneração da bacia do Rio Doce nessa repactuação que deve, de fato, ter esses recursos numa monta impagável para o início desses trabalhos. Então, eu quero consultar aos membros desta reunião de eleição, se a gente pode enviar o convite oficial daqui da CIP de Minas com os dados e com este convite para recebermos os deputados do Espírito Santo. Eu quero lembrar, não se trata aqui de evidenciar um deputado e diminuir o outro, mas eu quero lembrar que, inclusive, o ex-prefeito de Colatina, hoje deputado estadual, não estava durante o processo da eleição por motivo de saúde, mas nós acompanhamos as questões de Colatina, assim como acompanhamos em regência com esta romaria dos trabalhadores que nós estivemos presentes com mais de 5 mil pessoas no mês de junho, coordenada pelo nosso querido historiador e filósofo Padre Lauro, que hoje é bispo da diocese de Colatina e pelo Dom Geraldo Lírio, que presidiu ali também a celebração como bispo emérito de Mariana, nasceu em fundão e viu o fundão ser acabado com o fundão de Mariana. Hoje, Dom Geraldo Lírio Rocha, ele está na sua Páscoa definitiva em Cristo, mas temos certeza que como tantos, assim como os povos botocudos, puris, que não permitiram a entrada, Cristiano lembrou do episódio da Guerra dos Emboabas, mas foram os povos ancestrais que não permitiram a entrada dos exploradores que vieram à procura do minério e que depois mataram o rio, o rio que foi o motivo deles estarem presentes nesse território. Então, a gente propõe aqui para a próxima terça-feira, ajustando os horários, mas provavelmente ainda no período da manhã, o encontro dos deputados do Espírito Santo, desta CIP de Minas e da Comissão Especial da Repactuação e o agendamento no TRF6 da entrega do relatório a combinar com o deputado Ulisses, que é o coordenador, presidente, mas com a presença de todos os deputados para que a gente possa ter esse compromisso de Minas selado com o Tribunal Regional. E, a partir disso, nosso plano de trabalho que o Celinho tem cobrado de nós, por isso, eu peço que os deputados que receberam ali um pequeno planilha, se puderem, para a próxima terça, apontarem ali o que julgam importantes conter nessa comissão interestadual parlamentar de estudos e que nós vamos provocar, seja pela implementação da repactuação da Bacia do Rio Doce com os atingidos e atingidas tendo voz. o coordenador regional eleito, assim como o coordenador adjunto, e, lembrando, eu sempre fui uma figura que valorizou a suplência como ninguém, não é, Cristiano? O Cristiano sofreu comigo, mas eu peço que vocês sejam sempre assim, porque não importa o cargo aqui, quem deseja ser serviço para o irmão, inspire-se em São Francisco. e eu termino... Só te corrigindo, eu não sofri com você, não, me beneficiei com você, que a sua disposição enquanto suplente foi muito importante para nós. O sofrimento aqui é sinal de luta. Eu quero que a gente possa terminar aqui lembrando que o nosso Rio São Francisco, que nasce aqui também, é para e passo, irmão gêmeo do Rio Doce. Na cidade de Ouro Preto, nasce o Rio das Velhas, do lado de onde nasce o funil que é o Ribeirão do Carmo, o Rio Doce. Essas águas estão chorando quando chegam hoje no estado de Alagoas e vêm 60 mil pessoas sendo desalojadas, despejadas pela mineração irresponsável da Braskem. E vocês imaginam que nós estamos falando de uma mineração que afundou toda uma comunidade beira-mar e que levará aquela lagoa a ocupar um espaço em que muita gente dedicou a sua vida. É mais do que a gente se solidarizar. Esta CIP também faz uma moção de repúdio contra a irresponsabilidade da Braskem e em solidariedade ao povo de Maceió, ao povo alagoano, onde o nosso Rio São Francisco deságua. Não havendo mais o que tratar e cumprir da finalidade da reunião, a presidência pede que as notas taquigráficas sejam enviadas à CIP administrativa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que possa ser enviada também à Comissão Especial de Repactuação e que a gente possa enviar também essa moção ao povo alagoano, onde o nosso Rio São Francisco não quer nunca morrer, mas trazer a vida. Os nossos rios federais que, para o Espírito Santo, vertem o Rio Doce, para o Rio, para o Estado também do Espírito Santo, o Rio Mucuri, para o Estado da Bahia, o Rio Jequitinhonha, morrendo próximo ali na cidade de Porto Seguro. e o nosso querido Rio São Francisco, todos os rios federais. Com a palavra, deputado Adriano. Essa comissão, pessoal, vai ser tão produtiva que vai nascer cabelo até na cabelo do presidente. Daqui uns dias você vai ver. Obrigado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Celinho. Parabéns, nosso ex-presidente que reassume conosco também a liderança aqui pela regeneração da bacia do Rio Doce. Vamos junto com a nossa... da bacia do Rio Doce. da bacia do Rio Doce. da bacia do Rio Doce. da bacia do Rio Doce.